What's up everybody? How are you all doing? I hope you're all doing fine and welcome to another live video. E agora eu vou levar vocês dentro de uma viagem phrasal verbs, verbos frasais importantes para viagens. Alguém me deu essa dica de falar de phrasal verbs, eu procurei phrasal verbs específicos de viagem, fiz aqui um resuminho de alguns e achei 7 bem legais que você não só vai usar em viagens, mas também na sua vida em geral. Então se você quer aprender, dá o seu like aí e me mostre que você está realmente comprometido em aprender. Deixa o seu like aqui no YouTube também e compartilha com alguém que você acha que quer aprender inglês também. Então pessoal, vamos lá. Se você souber o que é cada phrasal verb que eu vou falar, dá o seu like. Se você não souber, deixa o coraçãozinho também e o like. Dessa forma, é uma chuva de likes e hearts all over the place. So, we shall get started now. Em primeiro lugar, para aqueles de vocês que não sabem o que é um phrasal verb, eu vou explicar. Phrasal verbs são... Na verdade, esse nome, phrasal verbs, é algo que não te interessa. É só para a questão de estudo mesmo, quando você for procurar, você vai procurar phrasal verbs no Google, por exemplo, para você aprender sobre isso especificamente. Mas o que são, são expressões, nada mais do que isso. E são expressões muito utilizadas na conversação do dia a dia, é algo que até faz você falar de uma forma mais parecida com nativos, né? Se você utilizar, quanto mais phrasal verbs você utilizar, mais você fala parecido com os nativos. Então, os phrasal verbs são essas expressões que geralmente é uma junção de um verbo com uma preposição. Então, o que também não diz muito, né? Mas, é assim, eles podem ser separados ou não. Separados que eu digo, por exemplo, ele pode ser o verbo, uma coisa e a preposição, ou o verbo é a preposição e uma coisa. Então, tem uns que são, que pode separar e que pode usar junto, e tem uns que só se usa separado e outros que só se usam junto. E tem uma regra para isso, que é a existência de uma não regra. Realmente não tem uma regra. O legal é que você aprende esses verbos realmente utilizando. Então, não adianta ficar apavorado e querer decorar um monte, saber quando separa, quando não separa, que só vai se estrepar. Tem que realmente prestar atenção em aprender alguns, utilizar a medida do possível e vai melhorando. É assim que funciona, não tem choro. Não tem milagre para aprender 200 phrasal verbs ao mesmo tempo, não sei o que lá. Então, olha só. Preposições, né? São coisas como on, off, toward, away, up, down, essas coisas. E verbos, phrasal verbs, são verbos como get up, get on, get over, essas coisas assim. Então, o primeiro que nós vamos ver dos sete phrasal verbs relacionados aí a viagens é drop off. Então, drop o verbo, off a preposição. Então, drop off quer dizer você deixar alguém em algum lugar. Então, por exemplo, eu vou falar uma frase aqui. Can you drop me off at the airport? Então, é drop somebody off. Drop alguém off é deixar aquela pessoa em algum lugar. Então, a pergunta foi Can you drop me off at the airport? Veja aqui, tá separada. Drop me off at the airport. Então, can you drop me off at the airport? Você pode me deixar no aeroporto? Drop me off at the airport. Repite aí comigo. Can you drop me off at the airport? Can you drop me off at the airport? Very good. Muito bem. E depois nós temos o pick up, que é o oposto de drop off. Drop off é deixar alguém em algum lugar. Pick up é pegar essa pessoa. Da mesma forma, nós vamos separá-lo. I can pick you up at the airport. Então, se eu fosse fazer aquela mesma pergunta. Você pode me pegar no aeroporto? Can you pick me up at the airport? Então, repita comigo. Can you pick me up at the airport? Can you pick me up at the airport? E I can pick you up at the airport. Então, repita. I can pick you up at the airport. O terceiro, see off. Tem. Of course. Tinha que ter mais com off. Tem vários. Então, é o que eu falei. Esses phrases, essas expressões, são coisas que são bem utilizadas. E uma particularidade é o seguinte. Quando você atingir a fluência em inglês e tudo mais, você geralmente, isso com várias pessoas que eu converso, e já pude fazer uma minha pesquisa, eu mesmo, as pessoas, você geralmente vai entender muito mais, essas expressões do que você realmente consegue usar, né? Então, porque são muitas. Mas é claro que a medida que você vai usando, melhor você vai ficando em utilizá-las. Mas, você tende a esquecer quando você não usa muito inglês, e aí você fica com aquele inglês mais reto, sem muita expressão, mas que comunica de qualquer forma o que você quer dizer. A próxima é see off. Então, she saw her son off at the train station. Então, see off quer dizer dar tchau. É basicamente say goodbye. Quando você vai dar tchau para alguém, você vai lá see aquela pessoa off. Então, esse exemplo, she saw her son off at the train station, quer dizer que ela, digamos assim, viu o filho dela partir, né? Ou foi lá dar tchau para o filho dela na estação de train, train station. Depois, nós temos aqui take off. Então, take off se fala sobre o avião. Take off é a decolagem. Então, quando o avião take off, é porque ele está decolando. Então, olha só. The plane is taking off. The plane is taking off. O avião está decolando. The plane is taking off. Só para vocês saberem aqui, o oposto de take off, é land, land. Então, quando the plane lands, ou the plane just landed, ou we just landed, nós acabamos de aterrissar. Ok? Vamos lá para o próximo. Get in. Get in. Tem get in de entrar também, né? Mas tem get in de chegar. Então, por exemplo, assim, ó. Get in com o significado de arrive, que quer dizer chegar. Chegar. Então, the train gets in at nine o'clock. O trem chega, né? Às nove. The train gets in at nine o'clock. Depois nós temos check in. Check in é fazer um check in, né? Então, a gente usa o fazer check in. Em inglês, não se usa o fazer check in. E sim, apenas check in. Check in já é a ação, né? Então, I would like to check in. Eu gostaria de fazer o check in. I would like to check in. I would like to check in. E o sétimo é check out, que é o oposto. Então, they checked out early this morning to catch a plane to Toronto. Então, eles fizeram o check out da mesma forma. Não é make check out, sei lá o quê. É check out apenas. Então, they checked out, ou seja, eles fizeram o check out early this morning, cedo esta manhã, to catch a plane. Catch a plane. Catch é pegar, né? Então, você poderia falar to take a plane, mas as pessoas utilizam isso também, de catch a plane. É pegar um avião to Toronto, que é para Toronto. Então, they checked out early this morning to catch a plane to Toronto. Muito bem, pessoal. Essas foram as sete phrasal verbs. Espero que vocês tenham curtido aí. Tentem revisar e praticar. Valeu! Muito obrigado!